A Copa da Árvore já tem bem menos folhas. Há alguns dias ela vem sofrendo ataques. Estamos na rua T36, no setor Bueno. A telespectadora nos chamou e nós viemos conferir a denúncia. Essa rua fica logo aqui abaixo da 85. A denúncia é essa, que inclusive está estampada aqui na árvore. Fui covardemente envenenada, a polícia e os órgãos responsáveis já foram avisados. A árvore possivelmente foi envenenada. Alguém quer matar essa árvore antiga, Sete Copas, que fica em frente a um prédio aqui na região. A gente vê, inclusive, os buracos que foram feitos para que algo fosse aplicado. Aqui no caule, na parte de cima, e também vários buracos na base da árvore. Inclusive, está molhado lá. Eu não sei dizer ao certo o que foi aplicado aqui. Mas está claro que é algo para tentar matar essa árvore. A Caroline foi quem nos chamou. Como é que vocês perceberam que tinha acontecido isso aqui? Então, a síndica, ela varre as folhas da árvore. E no dia 3 de setembro, ela começou a perceber que tinham caído mais folhas que o normal. E foi olhar. Quando ela olhou de perto, ela notou os buracos. E aí, ela avisou a gente, avisou os moradores do prédio. E aí, a gente foi procurar os órgãos responsáveis. E o que a gente poderia fazer para tentar salvar a árvore. Por que alguém poderia querer destruir essa árvore tão antiga que fica aqui na calçada? Ela derruba muitas folhas e derruba muitas mesmo. Então, frequentemente está sujando a rua. E também está no meio aqui da calçada. As raízes estão saindo para fora. E encosta muito nesse pré, nesse muro aqui. Então, poderia talvez incomodar por essa razão. Mas é uma suposição minha. Mas vocês aqui do prédio não querem que a árvore se perca? Não. A gente quer manter a árvore, quer preservar a árvore. É importante e a gente quer lutar para manter ela viva. E aí, a gente quer lutar para manter ela viva.